Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Neon. É, tá dando o que falar o Neon, hein? Falando pelas redes sociais que o Neon está liberando em massa o cartão de crédito. Será que é verdade? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês sabem muito bem que o Neon é um banco digital, no caso uma fintech de pagamentos, que tem aí a parceria junto com o Banco Votorantim. O Neon é uma conta 100% digital, onde pelo aplicativo de celular do Neon, você tem acesso a todas as informações de um banco, como pagamento de contas, recargas, transferências, fazer pagamento de boletos, tudo direto pelo aplicativo do Neon, além de fazer investimentos também, né? De renda fixa que tem aí pelo aplicativo do Neon. E você pode fazer saques de graça, transferências de graças, atingindo as metas que o Neon dá pra você aí pelo aplicativo. Atingindo as metas, você consegue aí ter serviços gratuitos na conta digital do Neon, que eu vou mostrar pra vocês. Conforme vocês estão vendo a tela do vídeo, vocês estão vendo aí a tela principal, meu Neon, tem lá um cartãozinho, 2 de 10, que significa a quantidade de compras que eu fiz no período, tá? Duas compras no cartão de DEP do Neon, que eu preciso atingir 10 pra atingir o Neon mais, tá? O saldo, crédito, se eu clicar em crédito, vocês vão observar que vai aparecer o cartão sendo, estando em análise, na verdade, estando em análise. Então, ó, seu pedido de cartão de crédito está em análise, tá? Isso está pra todos os clientes. Então, eu estou recebendo bastante mensagens, bastante e-mails, né, das pessoas, falando, Leandro, nunca aconteceu isso, é a primeira vez, será que eu vou ser aprovado? Gente, isso aqui é pra todo mundo. Todos os clientes do Neon, chegou essa informação, seu pedido de cartão de crédito está em análise, desde que você solicitou um cartão de crédito do Neon, tá? Então, mudou, né, naquela fase que ficava, ah, não deu dessa vez, só daqui 30 dias, agora pra todo mundo está dessa forma aqui, tá? Não significa que você vai ser aprovado, tá? Eu estou aqui já faz tempo, tá? E já fui reprovado várias vezes, sempre sou reprovado no cartão do Neon, tá? O cartão de crédito do Neon, que é emitido pelo Banco Votorantim, eu sou reprovado constantemente, tá? E você pode ter o nome limpo, você pode ter o score alto em determinados birôs, que o Neon, ele usa análise de mercado. Então, você pode ter o seu score, por exemplo, no Serasa 700 e ser reprovado ao cartão do Neon, porque eles usam o score de mercado, tá? Eles usam análise de mercado, eles fazem uma análise mais completa. Então, por isso que muitas pessoas são reprovadas, mesmo com o score bom com o Neon, tá? E aí você tem lá investimentos, eu posso clicar em investimentos, vai aparecer pra você, então, no caso, criar e eu não tenho nenhum investimento, tá? Então, eu posso criar um livre, tá? E posso criar com o objetivo. Todos os investimentos do Neon são renda fixa. Pode chegar, tá? A 101 no máximo do CDI. Então, não significa que você colocando 10 reais, que é o mínimo aqui, que já vai render na hora 101. Pode observar aí você que liquidez diária invista a partir de 10 reais e resgate a qualquer hora. rende até 101% do CDI do que a poupança, né? Que, no caso, é mais que a poupança, tá certo? Se eu clicar em próximo, eu vou colocar o valor de 10 reais e vai continuar. Como eu não tenho esse saldo, não vai permitir eu fazer o investimento, então, nessa aplicação do Neon livre. No objetivo também preciso de 10 reais, conforme vocês estão vendo, não é possível com o saldo que eu tenho na carteira, tá? Então, esses são os investimentos do Neon. Não é muita coisa, porque existem bancos digitais que pagam 100% do CDI. A partir de 1 real já entra com 100% do CDI. Aqui tem que colocar 10 reais. E, dependendo do volume de investimento, que você terá, então, 101% do CDI e o tempo que permanece o dinheiro aplicado no Neon, tá bom? Indicações. Você pode indicar alguém e também ganhar um dinheirinho por isso. Cartões. Eu tenho aqui a opção do cartão virtual e o cartão físico. Então, o cartão físico é esse que vocês estão vendo aqui na mesa. Então, esse é o cartão físico do Neon e o cartão virtual é esse que vocês estão vendo aí na tela, no monitor, tá bom? Então, esse cartão virtual que vocês estão vendo, eu posso usar, copiar o código e comprar, no caso, 99, na Uber, no Spotify, stream de música, americanas.com, iFood, Mercado Livre e outros mais. Você que decide o que você quer fazer. E o meu cartão físico é esse que vocês estão vendo na tela do vídeo, na imagem que está aparecendo aí para vocês na tela, tá bom? Com a tecnologia Contactless por aproximação. Então, eu posso pegar esse cartão, fazer uma comprinha, né? Eu posso tirar ele daqui e, por exemplo, eu estou com a minha Moderninha X, se eu estivesse comprando em alguma loja, no caso, eu pego o cartão do Neon, aproximo com essa tecnologia Contactless, eu aproximo aqui atrás, tá vendo aqui, mostrando? Eu aproximo e a venda é concluída desta forma, pela aproximação, tá certo? Se eu clicar em transferência, eu posso ver transferência, pagamento de contas, recarga de celular, depósito, tá? Depósito via boleto, depósito via transferência bancária, tá certo? E ligar o Neon+, no caso, sua conta não tem taxa de serviços digitais, agora você ganha mais saques gratuitos, sem custo extra, você faz compras do dia a dia, ganha benefícios sem pagar nada a mais. 10 compras, você fica livre, então, é só fazer 10 compras a cada 30 dias, para ganhar 3 saques grátis, tá? Saques grátis, sua conta já tem 1 saque grátis por mês, conta Neon+, você ganha mais 3 saques, tá? Então, tem um avatarzinho aqui, quando eu atinjo a meta, como vocês estão vendo, eu tenho só 2 compras, então eu preciso atingir mais 8 compras, para você conseguir atingir, então, no caso, eu, as 10 compras no mês, para atingir o Neon+, e poder usar meu avatarzinho aqui também, tá bom? Agora, conforme vocês estão vendo a tela do vídeo, vocês estão vendo, então, no caso, que os benefícios se renovam em 25 dias, no caso, o meu, tá? Saque grátis 1, emissões de boleto grátis, transferências grátis, tarifas, vocês podem ver que é tudo grátis, 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 até chegar ali, demais saques nas redes 24 horas, 6,90. Então, se eu não atingir a meta do Neon+, eu tenho apenas 1 saque. Se eu usar mais que 1, eu vou pagar 6,90. Se eu tiver atingido o Neon+, são 4 saques. Se eu fizer o 5º saque, 6,90, tá bom? Compras internacionais, o Neon cobra 4%, PTX, mais 6,38 de IOF, tá? Então, esta é a taxa de compra internacional com o cartão do Neon. Bem, gente, vocês estão vendo aí que o pessoal está mandando muitos e-mails, muitas mensagens nos nossos lives, nos vídeos do canal, que o Neon está aprovando em massa a galera aí, através do cartão de crédito. Vocês viram que mudou, né? A interface do cartão do Neon, a forma de mostrar que você vai ser aprovado ou não, tá? Mas, diante daquela imagem, muitas pessoas começaram a achar que foram aprovados. E não é assim. Ali você vai entrar numa análise de crédito, e você pode ou não ser aprovado. Não significa que estão aprovando em massa os cartões de crédito do Neon. Passa por análise, consulta o SPC, pode ser a consulta dos 4 birôs, Control Credit, Serasa, Boa Vista, SPC Brasil, pode consultar os 4 birôs, se eles quiserem, tá? E eles podem fazer análise de crédito usando o birô também, que é o Code, o SPC Brasil, o Serasa, a Xperia, e também o SPC Boa Vista. Eles podem consultar os birôs, tá? Não significa que aquela imagem que eu mostrei do cartão, você foi aprovado. Agora, que tem uma quantidade de pessoas sendo aprovado no cartão do Neon, Tá, isso é verdade. Isso não é mentira, não. É verdade mesmo. Aqui no canal, várias pessoas estão sendo aprovadas com 300, com 400, com 700, com 900 reais de limite, com 1.500, com 2.000 de limite. É o que vem chegando aqui no canal pelos inscritos que estão sendo aprovados com o cartão de crédito do Neon internacional sem anuidade. Leandro, é um bom cartão de crédito? Vale a pena ter o cartão de crédito do Neon? Gente, Ele é um cartão moderno, internacional, sem anuidade, com a tecnologia da Visa, contactless, e todos os benefícios da Visa internacional, como também o VIDE Visa, Visa Checkout. Ele é um cartão que tem esses benefícios pela bandeira e não pelo Neon, tá? Tem programa de pontos? Não tem. Você vai usar, não vai ter programa de pontos nenhum, a não ser participar do VIDE Visa, que não é aquela coisa maravilhosa que a gente gosta de ganhar milhas e pontos e tudo mais. É um programa da Visa, tá? Agora, que é um cartão bonito, que é um cartão tecnológico, que é um cartão moderno, sim, o Neon é, tá? Você pode ver que tem cartão virtual, cartão físico, tá? Tem o cartão de crédito com limite, né? E tem o Votorantim por trás, que apoia aí os investimentos do Neon e também o cartão de crédito do Neon. Perguntas que vêm pra mim também é se tem garantia do FGC o dinheiro investido no Neon. Sim, existe a garantia do FGC pelos investimentos do Neon através do Banco Votorantim. Então, pode ficar tranquilo se fizer investimentos lá. O Banco Votorantim tem a cobertura também pelo FGC, tá? E o cartão de crédito do Neon, caso você seja aprovado, é um cartão sem anuidade. Vale a pena ter? Vale, porque não tem anuidade. Se vier um limite legal aí, você pode concentrar suas compras e tal, porque não terá nenhum problema de pagar tarifas caso você não atrase, tá certo? Então, sobre a história de liberação em massa, eu não vejo dessa forma, tá? Mas, na verdade, o cartão vem sendo aprovado normalmente como passa em todas as análises de crédito, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rodrigo Santos, um grande abraço. William David, um grande abraço. Celso, um grande abraço. Jorge Augusto, um grande abraço. Tibobi Batera, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.